Música Música Eu sempre enviei socorro certo E no meio do teu desejo Música Porque eu sou Jeová O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor Você vai louvar O Deus que cura as feridas E hoje vou te alegrar Vou te fazer um vencedor E no meio da dor Você vai louvar O Deus que cura as feridas Jeová 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 O Deus que cura as feridas E no meio da dor O Deus que cura as feridas E no meio da dor 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 Você vai louvar E no meio da dor 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 É o farafal